E a Prefeitura de Rubiácea realizou o show de prêmios do IPTU 2023, um evento que sorteia prêmios para a população e incentiva a manter o imposto ali, ó, sempre em dia. O casal Selma e Denilson moram em Rubiácea desde que nasceu e mantém o IPTU sempre em dia para participar do sorteio de prêmios no fim do ano. O ano atrasado, minha mãe ganhou, meu primo, o Tarcísio também ganhou o ano passado. Conheço várias pessoas que ganharam. Esse ano, espero que seja eu. Aos poucos, as pessoas vão chegando na Praça Central da cidade, toda iluminada para o Natal. Uma grande festa está preparada para a realização do sorteio. O show de prêmios do IPTU é uma das vantagens que a Prefeitura oferece aos cidadãos que pagam o imposto regularmente. Dá para ganhar uma bicicleta, televisão, tanquinho de lavar roupa e muito mais. Ao todo, são 10 munícipes sortudos contemplados neste terceiro ano de evento. O primeiro de todos foi o Paulo, que inclusive ganhou no ano passado também. O ano passado eu estava até triste, porque eu não tinha ganhado nada e no último sorteio eu acabei ganhando a televisão. E esse ano, graças a Deus, eu fui o primeiro sorteado. E por esse motivo aí que é bom a gente manter sempre o IPTU aí, sempre em dia. Para ter o cupom na urna, o morador de Rubiácia precisava ter o carnê quitado até o último dia 15, mesmo que tenha parcelado a dívida. Ele não pagando em dia, isso aí gera dívidas para o município e o município depois tem que acionar essas dívidas judicialmente. Então, desde o primeiro evento do show de prêmios, quando foi implantado, a inadimplência caiu drasticamente. Então, quase não temos inadimplência hoje no município de IPTU. Além dos prêmios, muita animação com a música da dupla Paulo Vitor e Dumont. O público de Rubiácia é um público que é exigente, né? Então, eles gostam de modão e a gente veio com um universitário novo aí também. E tem de tudo no nosso show, tem um pouco de axé, tem um pouco de pop rock.